Salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do NailsonTV. Seguinte galera, hoje eu vou apresentar para vocês uma curiosidade que eu garanto que vocês não sabiam. Top 10 jogadores mais altos do mundo. Isso mesmo garotada, se você não sabia, hoje eu vou apresentar os 10 jogadores mais altos do mundo. Imagina, eu já sou alto, eu já me considero alto, eu tenho 1,90m de altura e eu acho já uma super altura. Agora imagina você ter mais de 2m para jogar futebol. É galera, não é fácil não. Então vamos lá conferir essa lista de boleiros com mais de 2m de altura. O nosso top 10 dos mais altos do mundo. Vamos lá conferir essa lista. Em décimo lugar, começando a nossa lista. Ele é um goleiro chamado Christoph van Holt. Tem 2,08m de altura. Joga no Standard de Lige. Galera, eu não sei falar direito o nome, mas é essa fera aí o nosso primeiro nome da lista. É muito alto mesmo. Nosso segundo aqui é um chinoquinha chamado Yang Jiangpeng. Não sei direito também o nome dele, mas acho que é isso. Tem 2,05m de altura. Joga no Shengou Blades da China. Caraca, 2,05m. Deve ser zagueiro, só pode. Vamos lá então para o nosso oitavo lugar da nossa lista. Caraca, o goleirão com 2,05m. Imagina esse goleiro saindo do gol. Vamos lá para o nosso sétimo da lista. Caraca, o goleirão com 2,05m. Joga no Jeff United do Japão. Caraca, mano, é muito alto. Que isso? Vamos lá para o nosso sexto da lista. Chama-se Oivindjoas. Tem 2,03m de altura. Joga no Sampisborg da Noruega. Acho eu. Caraca, também muito alto. Vamos aí para o nosso quinto da lista. Peter Opwey. Com 2,05m de altura. Joga no Trim da Noruega. Quarto da lista. Even Iversen. Com 2,03m. Caraca, mano. Todos com mais de 2m de altura. Joga no Hasle Lorraine da Noruega também. Caraca, Noruega representando aí na altura, hein? Quem quiser ser alto só nascer na Noruega. Nosso terceiro da lista é o Jan Kuller. Com 2,02m de altura. Está aposentado atualmente. Jan Kuller. Vamos aí para o nosso segundo da lista. Nikola Zygic. Com 2,03m de altura. Joga no Birmingham City da Inglaterra. Mano, muito alto também. Você está maluco. E o nosso primeirão da lista aí. Não poderia faltar ele aqui. Muito conhecido. Eu acho que o mais conhecido de todos. Peter Kraush. Com 2,01m de altura. Joga atualmente no Stoke City da Inglaterra. Se eu não me engano, ele já aposentou. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse top 10. Se você não sabia, agora você ficou sabendo dos mais altos do mundo. E se você gostou desse vídeo, conta com o seu like, com o seu compartilhamento. Se você apoia esse tipo de vídeo, eu quero saber com o seu comentário aqui embaixo. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Fica na paz. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.